E por falar em agropecuária, a produção do setor deve atingir mais um trilhão de reais até o fim do ano, mais de um trilhão. Esse valor representa um acréscimo de quase 12% em relação ao ano passado. A previsão para o setor agropecuário neste ano é bem otimista. Segundo projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a expectativa é que o valor bruto da produção, o BPB, atinja um trilhão de reais até o final de 2021. O BPB é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e no valor bruto recebido pelos agricultores pela venda das suas produções nas principais praças do país, dos 26 produtos mais comercializados. Para o Ministério da Agricultura, a projeção de faturamento representa um recorde histórico. É um valor surpreendente porque ele é o maior de uma série de 30 anos que nós usamos para fazer os cálculos. Deve ter um impacto bastante grande na economia brasileira, na cidade do interior, por exemplo, cidades médias e grandes, uma vez que grande parte, a maior parte dos municípios brasileiros, eles têm uma inserção forte na agricultura. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o resultado projetado para este ano é o reflexo da boa expectativa da safra de grãos e de alguns produtos da pecuária. Nós temos os cinco produtos que compõem a maior participação do faturamento da agropecuária no Brasil. Soja, milho, pecuária de corte, leite e a cana-de-açúcar compõem 75% do faturamento do setor agropecuário do VBP. Obrigado. 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 Obrigado.